Música Foi convocada para o dia 4 de outubro uma audiência pública para revisar o tema repetitivo 1198 que aborda se é possível que o juiz, no caso de litigância predatória, exija que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos que embasem minimamente as pretensões deduzidas, como procuração, declarações e cópias de documentos essenciais. Quem participar da audiência precisa encaminhar requerimento até 22 de setembro para o e-mail que está aqui na tela. O interessado deve indicar o entendimento jurídico que pretende defender, a justificativa para participar da audiência e o material didático e os recursos audiovisuais que deseja utilizar. Além disso, devem ser enviados o currículo do expositor com a sua especialidade na matéria e os memoriais. Música Música